Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2, 4. Acertou, miserável. E 1 mais 1? 1 mais 1, 2. Acertou de novo, miserável. Quanto que é 2 mais 2? 3 mais 2, 4. Acertou de novo, miserável. E 3 mais 1? 3 vezes 1, 4. Acertou de novo, miserável. Agora 5 mais 5. 5 mais 10. Acertou, miserável. Agora 2 mais 1. 3. Acertou, miserável. Agora para arrebentar, hein? 6 mais 6. 12. Acertou, miserável. Ei, morena, hein? Acertou de novo.